Saudações habitantes do Dominário, aqui quem vos fala é o Rolf e estamos começando mais uma fábrica de comandos E é isso aí galera, mais uma terça-feira, mais um deck tech aqui pra vocês Nessa terça aqui vamos convencedor da semana da enquete do Monohead Já é a balade, taskmade, tá aí na tela pra vocês Que é o lendário humano spellshaper Uma genérica, duas vermelhas, dois dois Com três habilidades né Apaga uma vermelha, vira ela Descarta uma carta Você destrói a permanente azul alvo Uma genérica, uma vermelha, vira ela Descarta uma carta, ela dá três de dano em qualquer alvo E a criatura que sofreu dano desse jeito não pode ser regenerada E como última habilidade Você apaga cinco genéricas, duas vermelhas Descarta uma carta, vira ela, descarta uma carta Já é a balade, dá seis de dano em cada criatura Em cada jogador né Tá dando aquele boardwap gigantesco E dando dano nos coleguinhas Mas então sem mais delonga, bora pro Deck Tech né Como é um deck mono né Estamos usando aí vinte montanhas A Meridian Landscapezinha pra poder tá filtrando o deck Três lentes pra deciclar Ancesth Barrens, Forgotten Cave E deserta fervorosa Que ele é Nikitas do amor Pra tá gerando aí uma mana vermelha Igual sua deviação pro vermelho Ford of Heroes né Que tá pondo um marcador mais um mais um nela aí Quando ela entra, se você virar Home of Path, contra amiguinhos que roubam nossas permanentes Caverna das Almas, para que as mágicas não possam ser anuladas Né, nossa Jair não possa ser anulada Torre do Helicaro Arcane Lethouse né, que tem habilidade de se apagar e virar Até o final do turno que os oponentes com a tola Perdem Hexproof e manto e não pode ter Hexproof Em manto e essa Detection Tower de M19 Pra ter aí uma redundância Você paga uma vira até o final do turno Que os oponentes com a tola com Hexproof Pode ser alvo de mágica habilidades como se eles não tivessem Hexproof Se é Gate to Arcade né, é uma lentezinha Que adiciona a mana incolor ou você paga Duas genéricas no incolor e compra uma carta E ativa essa habilidade se você apenas não tiver cartas na mão Como você tá descartando é bom você tá sempre Repondo a mão, vocês vão ver que tem várias Techs aí pra tá repondo a mão Valakut, o Pináculo derretido né Lenta virado, toda vez que uma montanha entra em jogo Se você controlar ao menos 5 outras montanhas E dá de dano na criatura É o jogador né, Any Tagged Shyvangorge, a lentezinha lendária, adiciona a mana incolor Ou você paga dos genéricos vermelhos e dá de dano A cada criatura que os oponentes controlam Aí vem o problema mais a sua frente que tem um attack Que vai aproveitar Pra fechar as lentes, esse Drone Yard Temple Que você vai descartar, vai pagar 3 e vai voltar ali do grave Pro jogo virado Falando em ramps, temos aqui um Redutor né Medalhão de Rubi Mágicas Vermelha custam a menos Sol Ring Clássico Fire Diamond custa 12 Adiciona a mana vermelha, ele entra virado Code Steel Hurt Na lentezinha escolhe uma cor Adiciona a mana da cor escolhida no seu mana pool Ele entra virado Duke to Vessel Adiciona a mana incolor Você não tem número máximo de carta na mão Comandaria Spirit Adiciona a mana da cor do seu comandante Se a que fica é da Undral Girma o Trane Lodge Engalanado também Outros clássicos QG de Sanas Na lentezinha escolhe uma cor As criaturas da cor ganham mais um mais um E toda vez que a lentezinha adiciona uma ou mais mana da cor Eu adiciono uma mana adicional daquela cor Uma criatura pra ramp Tem esse servo munhido né Custo 3 ou 2 Paga 3 de enero que o que é que fica Ele procura até 2 lentes básicas Bota um jogo virado E simula com sua lente né Ele vai da ramp Quando ele entra Busca uma lente básica Bota um jogo virado E quando eles morrem Você da Undral Vamos agora a cartas Utilidades né Antes de a gente entrar propriamente nas cartas Que fazem o Sinanjo com o General E as habilidades dele né Nós temos aqui Grevas Faiscantes né Pra mim é clássico também aí Stepple do formato Estrangular Esse pra mim é um dos melhores encatamentos vermelhos né Uma outra também Stepple né Também de custo 4 Os oponentes não podem procurar nos Grimores Se o oponente for jogar um turno extra Depula aquele turno ao invés disso Para removals agora Temos Chaos War Spot removal clássico Stepple do vermelho Ato Blasfêmio né Dá 3 de dano a cada criatura E custo uma menos pra cada criatura no campo de batalha Vandal Blast Você tá destruindo todos os artefatos que você não controla Com a sua BKH aí maligna E agora vamos ao finalzinho das cartinhas né Gosto o furo O jogador não pode ganhar a vida E no começo de caramba Atenção dá dois de dano ao jogador né Sunbirds Invocation né Encostamento custo 6 Toda vez que você casta uma mágica de sua mão Você revela as X cartas do topo X é o curso de mana naquela mágica Você pode castar um card revelado desse jeito Um curso de mana com vez de X ou menos Sem pagar o curso de mana E bota o resto no fundo Já é balade Paneswalker Pra dar aquele flavor né E também porque ele é bem interessante né O mais um você adiciona 3 manas E só pode gastar essa mana pra castar Instant or sorcery O outro mais um você descarta até 3 cartas Compra aquela mesma quantidade E o menos outro você ganha emblema Então você pode castar Mais instantâneo e feitiço no seu cemitério E se um card conjurado desse jeito For colocar no seu cemitério Você exila ao invés né Spineafish Sarr né Um artefato pra dar um spot removal Que é uma recursão Quando ele é destruído no campo de batalha Ele volta pra sua mão né Fazendo a possibilidade de ele entrar e destruir Aí você dá alguma coisa nele Voltar e vai descartando Usando a habilidade da Jaya Nehrab no amor Ele tá aí como Ramp Master né Pra fazer muitas maldades na segunda main phase né Agora vamos aos cards para descartar com a Jaya né Pra tirar proveito né Só de estar perdendo a mão Mas você pode fazer alguma coisa Primeiramente temos esses ki Goblin na Bob Curso 3-1-1 Catrô lendária Goblin No começo da manutenção Você pode retornar ele do seu grave pra mão Ou seja, você vai descartar a habilidade da Jaya E no começo da manutenção você volta ele pra sua mão Temos esse ki da Immortal né De dominária aí Curso 3-2-1 E aí você pode castar ele do seu cemitério ou do exílio né Você vai tá descartando ele e pode castá-lo né E se ele morrer aí Precisivamente Cartas agora com loucura né Coloquei algumas cartas com loucura Que não descartam se você tá aproveitando Fire Temper Instantâneo de custo 3 Dá 3 de dano em qualquer alvo né E tem loucura em uma vermelha né Você vai apagar a habilidade da Jaya Vai descartar, vai apagar uma vermelha e vai castar ela No descarte Pra quem não sabe o que é loucura Tá aqui um zoomzinho pra você na descrição do texto da carta Violent Erruption Instantâneo também de custo 1 genérica e 3 vermelhas Dá 4 de dano dividido a minha escolha Entre quaisquer alvos Tem loucura de 1 genérica e 2 vermelhas Cumprimento do Alquimista né Feitiço de custo 5 Causa parte de dano na criatura alvo e tem loucura de 1 genérica e 1 vermelha Julgamento de Avacin né Feitiço de custo 1 genérica e 1 vermelha Dá 2 de dano dividido a minha escolha entre qualquer número de alvos Se ele for pago com custo de loucura Em vez disso ele dá x de dano dividido a minha escolha nesses alvos né Então a loucura dele é x e 1 vermelha Ele vira praticamente uma fireball aí E as criaturas né Pra fechar a Madness do deck Strongkirk Ocultist Custo 3, 3, 2 Vampiro Error Atropelar Quando der caso dano de combate de jogador eu posso usar a carta do topo Eu posso jogar aquele card no final do turno E tem loucura 2 E esse Reckless Worm né Custo 5, 4, 4 Atropelar E tem Madness 3 Plus também algumas caças com uma flashback Temos esse gâmbito flamejante aí né Instantâneo custo x e 1 vermelha X dano no jogador alvo E aquele jogador pode fazer com que ele cause dano na criatura ao invés de causa dele Tem flashback de x e 2 vermelhas Cê vai descartar e vai descartar ela do grave Devil's Play Cê paga x e 1 vermelha Dá x de dano no qualquer alvo E no flashback dele ele custa 3 vermelhas e x né Faithless Looting né Cê compra 2, descarta 2 E tem flashback de 2 genéricas e 1 vermelha Indenizar Custa 1 genérico e 1 vermelha Feitiço Feitiço Grave ganha flashback até o final do turno Flashback é igual ao custo de mana E ele mesmo tem flashback de custo 4 Save the day Cê desvira a criatura alvo Depois dessa fase É uma fase de combate adicional Seguida por uma ou também em phase E tem flashback de custo 2 genéricas e 1 vermelha Servindo tanto pra potencializar o Nehrab Que a gente tá gerando muita mana vermelha Tanto pra você desvirar a Jaya Depois do combate E usar a habilidade dela de novo Shattered Perception Feitiço custo 3 Cê descarta ou descarta sua mão e compra o mesmo tanto E tem flashback de custo 5 genéricas e 1 vermelha E o nosso grande clássico aqui pra fechar dos flashbacks é o Pest in Flames Cada instante só cê card no seu cemitério Tem flashback até o final do turno Flashback é igual ao custo de comércio de mana deles E ela mesmo tem flashback de cores quase genéricas e 1 vermelha Agora vamos entrar aqui também em alguns pacotes de cards que também fazem ou efeito no cemitério Ou tem alguma sinergia né Que são esse Anger né Squad 2 2 Haste Encarnaçãozinha Quando ativar no seu cemitério você controla a montanha Que as vezes o controlo tem Haste E esse Runehorn Hellkite aqui né Custa 6-5-5 voar Cê paga 5 genéricas e 1 vermelha Exila ele do seu cemitério Cada jogador descarta a mão e compra 7 cartas E se recender a chama né Feitiço de custo 4 Dá 4 de dano em qualquer alvo E no começo da minha intenção Se o oponente não tem cartas na mão Posso devolver ele do meu grave pra minha mão Ou seja, posso estar descartando Ou posso estar usando ele pra dar removal ou dano Ou posso estar descartando ele com a Jaya Pra estar conseguindo voltar ele pra mão Agora vamos ao ciclo de Fênix Temos aí Fênix de Chandra 3 mãos aos 2 Haste Voar Toda vez que o dano é causado no oponente Por uma mágica instantânea feitiço vermelha que eu controlo Ou por um panezoc vermelho que eu controlo Posso devolver ela do grave pra minha mão Firewing Fênix Custa 4-4-2 voar Posso pagar uma genérica e 3 vermelhas E devolver ela do meu grave pra mão Kudota Fênix Custa 5-4-4 Voar Impeto Metocraft Pago 4 genéricas Devolvo ela do meu grave pro campo de batalha Posso ativar essa habilidade somente Tem a mesma intenção se eu controlar 3 ou mais artefatos Fênix de Magma Custa 5-3-3 voar Quando ela é colocada no cemitério do jogo Ela dá 3 de dano em cada criatura em cada jogador Além de ser um board removal aízinho pra bichinho Eu posso pagar 3 genéricas vermelhas Devolver ela do meu grave pra minha mão Shard Fênix Custa 5-2-2 Voar Posso pagar 3 vermelhas Colocar ela na minha mão Se ela estiver no grave E somente dando a mesma intenção Eu sacrifico ela Ela dá 2 de dano em cada criatura sem voar E pra fechar temos esses Kargan Firebird Que também é uma criatura tipo Fênix Custa 6-3-3 Sede de Sangue 3 Sede de Sangue é pra quem não sabe se o seu oponente tomou dano Essa criatura entra em jogo com uma quantidade de marcador X Sendo X o número igual a quantidade de sangue que ela tem Voar Posso pagar 3 vermelhas e devolver a do meu grave pra minha mão E só posso jogar essa habilidade Apenas se o seu oponente tomou dano nesse turno E que não vai ser muito difícil com a Jaya né Pra fechar aqui temos essa spell clássica aqui no formato moda né Que é de Punishing Fire Costo 2 Instantane dá 2 de dano no criatura do jogador E toda vez que o seu oponente ganha a vida Eu posso pagar uma vermelha Se eu fizer eu devolvo ele do meu grave pra mão Vamos agora as interações com as habilidades da Jaya né Primeiro as interações mais genéricas assim né Temos esse trançado de fogo aqui né Encantamento de uma genérica e uma vermelha Tem que usar uma intensa acumulativa adicionar mana vermelha né Pro late game ele vai estar adicionando bastante mana assim Conseguindo que a gente ative a habilidade A terceira habilidade da Jaya que custa 7 Excelente sinunisonista Tem equipamento Toda vez que uma habilidade da criatura equipada é ativada Se não for uma habilidade de mana Eu copio aquela habilidade e posso escolher novos copos para habilidade Elixir Milionário e Mage Redstone né São dois artefatos aí Elixir que pagam 1 Você desvira a criatura alvo né O Elixir ainda tem um plus que é Eu posso ativar Jogar habilidades ativadas De criatura que se encontrou como se ela estivesse em Haste Duas cartas que vão interagir com a primeira habilidade da Jaya né Que é essa Distorting Lens Artefato de custo 2 Ele tem vira permanente alvo Fica de acordo se escolha na final do turno Ou seja, você vai estar virando Somando qualquer permanente do amigo em azul Usando a primeira habilidade da Jaya estourando a permanente Esse Scootimut de Lauren aí né Ele além de adicionar uma mana de qualquer cor Só uma mana pool Ele tem a mesma habilidade do Distorting Lens né Pra prevenir o dano que ela causa na última habilidade A gente tem aqui uns tricks Memorial de Acroma Além de dar voar Iniciativa, Vigilância, Atropelar, Haste, Proteção contra Preto E o creme de la creme O fim danado é que a proteção contra o Vermelho né Que a Jaya não vai tomar dano da última habilidade dela Made Man Armor né A criatura equipara tem mais duas mais quatro E perde voar Faz muita diferença pra gente né E previne todo dano que não seja de combate Que a criatura sofreria Essa é a Dark Steel Plate né O Dark Steel Plate é o próprio equipamento indestrutível E a criatura equipada indestrutível né Dark Steel Plate é o mais piorzinho desses dois né Porque apesar de deixar a Jaya indestrutível Ela ainda continua tomando dano né Falando em dano né Por que não dobrá-lo, quadruplicá-lo e por aí vai né Então nós temos as cartinhas para isso aqui Para essa maldade Fornalha de Ra Duplica todo dano causado a qualquer criatura ou jogador Violência gratuita Encantamento aí também Se a criatura que fosse causar dano a criatura ou jogador Ela causa o dobro de dano ao invés disso Ditado dos deuses gêmeos né Encantamento com 5 com flash Basicamente o replante da Fornalha de Ra com flash É a mesma coisa né Se fosse causar dano a criatura ou jogador O dano é duplicado Temos duas spells né Que fazem isso Que é esse overblaze né Instantânea do bloco de camigal Custa 4 Toda vez que permanente for causar dano a qualquer alvo nesse turno Ela causa o dobro de dano E esse insult né Que ele tá aí mais Apesar de ele ter um aftermatch né Que você pode caçar do Grave Mas ele tá aí mais por causa da mágica que é insult Sult fala que dano não pode ser prevenido nesse turno E se uma fonte que eu conto ela fosse causar dano nesse turno Ela causa o dobro de dano ao invés E tem aftermatch Você pode caçar ela do Grave E dar dois de dano a uma criatura alvo E dois de dano a um jogador alvo né E temos uma criatoria aqui que dobra também o dano né Que é esse servo de fogo aqui né Com 5 a 3 elemental Se uma... Por mais que tratando o infeliz vermelho Pôs causar dano Em vez disso ela causa o dobro de dano né Para aquelas magiquinhas de x e mais algumas outras cositas Agora Vocês vão entender porque que eu falei de prevenir o dano vermelho E porque o ato blasfêmio seria tão interessante nesse deck Temos esse encantamento aqui Repercussão Encantamento custo 3 Toda vez que uma criatura sofre dano A repercussão causa aquela mesma quantidade de dano ao controlador daquela criatura Ou seja De o ato blasfêmio Cada criatura que tomar 3 vai dar 3 de dano no controlador Da habilidade da Jai Deu 6 de dano em tudo Cada 6 de dano que os bichos tomaram vai dar no controlador E assim Se dobrar o dano Vai dobrar e dobrar e dobrar e dobrar e matar Acabar com o game rapidão E para fechar né Para a gente não morrer do nosso próprio dano Nós temos esse Loxodon Warhammer né O criatura do H mais 3 mais 0 Atropelar é lifelink Atropelar é irrisório O importante é lifelink né Porque a Jai causa o 6 de dano em todos os criaturas né Então você vai estar aí repondo um pouco do dano que você está causando e tomando Então é isso galera Muito obrigado você que nos assistiu Se você gostou deixa o seu like Se você não gostou deixa o seu like Comenta aí embaixo aí Mais alguma técnica interessante Uma carta que faltou Eu agradeço muito se vocês fizerem isso E semana que vem nós vamos estar com um general Monoblack Muito obrigado E fui